E galera, antes da gente começar, eu tenho um unboxing pra gente fazer aqui e mostrar pra vocês que é isso aqui, ó. É o meu novo notebook gamer, tá certo? Esse aqui é um notebook lá da Terabyte que eles mandaram pra mim e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ele é. Os links pra você adquirir ele, se você quiser, tá na descrição, tem desconto. É só botar o cupom DAVIDJONS, vou deixar escrito aí embaixo também. Tem uma versão com o i5 e uma versão com o i7. Ele é o Super Frame Force, tá? Que é da própria Terabyte. Vai elevar a sua experiência de jogo pra outro patamar notebook gamer. Você vê aqui os detalhes aqui do lado, o tamanho, né, da tela. E a gente vê aí tem a RTX, essa aqui é da... A placa é uma 4050 que tá aqui, né? E também, né, 144 Hz o monitor, o que é sempre muito importante. Tá com descontão, tá? Então aproveita e entra lá no site e adquira se você quiser. Vamos abrir, então? Vem numa caixa bem protegida e tal, claro. É um item, né, é de caro e de... Tem aí suas delicadezas, né? Vamos abrir. Tem uma caixa dentro de outra caixa. Vamos abrir aqui, ó. E vem essa caixa aqui. Bem bonita também. Vamos abrir. Tudo muito bem protegido, né? Com essa espuma e tal. E tá aqui o notebook. Também vem nesse tecido. Aqui dentro da caixa tem todas as coisas dela, que eu vou tirar aqui também. São os cabos, né? Nada de novo aqui. A fonte, né? Como vocês podem ver. Manual, essas coisas, tá? Com os detalhes. E o notebook. Tirar ele aqui. Ele é bem fininho, tá? Bem legal. Ok. Vamos abrir. Tá precisando o notebook. Que bom que eles me mandaram. Será que eu consigo ligar ele? Será que tem alguma bateria pra eu ligar ele? Ah, tem um pouquinho de bateria. A gente vai conseguir ver aqui, ó. Podem ver aqui. Teclado bem interessante. Gostosinho de digitar. Aqui tem... Ah, eu vou tirar. Calma aí, calma aí, galera. Eu vou tirar aqui, ó. Ai, que delícia. Adoro. Né? O mouse, o pad tá aqui. Né? Tem o teclado numeral, o que é importante também. E aí, né? O Windows e tal. Direitinho. Muito legal. Obrigado aí, Terabate, por ter me mandado. Né? A minha versão aqui é do... É com o i7, como vocês podem ver. Agora eu tô com o notebook aí parrudo. Pra poder jogar as paradas aí. Também fazer o que eu preciso. É isso aí. Obrigado, Terabate. O link tá na descrição. Galera, visitem lá e dê uma olhada. É isso aí. E aí, né?